Olá pessoas deste canal, primeiro vídeo do ano, feliz ano novo para vocês, espero que todo mundo tenha a vacina para tomar no popozão ou no braço, não importa, no pescoço pode ser, me dá pelo amor de Deus A gente fez uma pausa agora no início do ano para recarregar as energias, mas estamos de volta aqui na cozinha mais maravilhosa da internet E hoje eu vou gravar um vídeo para uma série que rolou aqui que eu gostei muito de fazer Alexa, acenda a luz da cozinha Antes de tudo, preciso dizer que temos uma nova moradora nessa casa, a gente comprou mais uma Alexa Alexa, caramba, que sincronia, você é um pouco mais lardinha, você fica escutando um pouco mais de tempo Hum, não conheço essa Então, a gente comprou mais uma Alexa porque eu estava usando bastante essa daqui lá na oficina E agora a gente está morando em uma casa de dois andares, então a gente achou que seria interessante deixar uma Alexa no andar de baixo e uma Alexa no andar de cima E também porque no final do ano, no final de 2020, a Amazon fez uma promoção que a Alexa nunca esteve tão barata em toda a história E daí por isso que a gente resolveu comprar mais uma A parte legal de ter duas Alexas é que elas se conversam, então a gente consegue colocar, tipo, música para tocar sincronizado nelas Fazer, tipo, aquela musiquinha ambiente E também porque eu fico mais no andar de baixo e a Lu fica mais no andar de cima A gente consegue se comunicar através da Alexa Então eu consigo, tipo, mandar uma mensagem para ela, ela consegue responder e toca direto na Alexa Isso é uma coisa legal também Mas não é sobre a Alexa que a gente vai falar hoje E sim sobre esse interruptor touch Que também é controlado pela Alexa que eu coloquei aqui na cozinha Todas as coisas que eu mencionar aqui nesse vídeo vão ter links na descrição E lembrando que sempre que você comprar por esses links, você está ajudando a gente a continuar aqui no YouTube Eu já tinha feito um vídeo aqui no canal falando da Alexa e do interruptor Mas não era este modelo de interruptor Era este modelo de interruptor aqui Então eu vou falar a diferença sobre eles Vou falar como que eu fiz a instalação desse daqui Para te ajudar aí na hora de decidir caso você queira fazer na sua casa Mas como eu tinha falado em outro vídeo, esse daqui é um modelo muito mais simples, né? Ele funciona na rede e basicamente a função dele é liberar a energia Você faz o pareamento dele com a Alexa no aplicativo Daí você vai poder usar qualquer coisa que funcione em 110 ou 220 Lâmpada, bomba de água, motor E também é uma boa opção caso você esteja fazendo um projeto aí Que vá na tomada e você queira automatizar ele Vai os dois fios da rede e os dois fios que você liga no aparelho E daí ele faz esse controle Um bom exemplo é aqui em casa que ele fica ali no cantinho E daí eu instalei aqui no trilho Quando a gente precisa acender é só pedir para a Alexa Alexa, acenda a luz sala Tudo bem E aí você não precisa mais usar uma interruptora É só você pedir para a Alexa que ela acende as luzes Eu pesquisei umas coisinhas aqui que dava para fazer para poder dizer para vocês, né? E eu vi gente que fez coisa simples Tipo acender a luz da piscina Acender o motor Ligar o motor da piscina para ele começar aquela borbulhação E teve uns caras que foram um pouquinho mais longe, né? Claro que você precisa manjar um pouco mais de eletrônica para fazer isso Mas teve um cara que fez uma cortina automática na casa dele Ele fala com a Alexa e a Alexa abre e fecha a cortina E teve um cara que foi mais longe ainda Que ele desmontou o Sonoff Fez uma adaptação ali no Sonoff Para poder ligar a cafeteira e desligar a cafeteira Ou seja, ele deixa a cafeteira toda prontinha Com café, com água E daí de manhã ele fala para a Alexa Alexa, passe um café para mim E daí a Alexa liga e começa a passar o café para ele Claro que essas coisas você precisa entender de eletrônica Precisa entender dos componentes ali E precisa ter também um pouco de coragem, né? Porque você vai ter que desmontar a sua cafeteira toda para poder fazer isso Eu não sei fazer, eu não teria coragem Mas eu gostaria de saber fazer, com certeza Até tem um esquema elétrico que você consegue usar isso aqui E o interruptor simultaneamente Mas aí você tem que puxar mais fios É um pouco mais complicado E também tem o Sonoff Mini Que é um pouquinho menor que esse daqui Eu não tenho, nunca usei Mas eu sempre vejo as pessoas falando na internet Que tem como usar ele junto com o interruptor Mas a mesma coisa Você vai ter que puxar mais fios E é um pouquinho mais complicado de instalar E ele realmente era uma opção aqui para a gente Aqui em casa Usar o Sonoff Mini O grande problema é puxar esses fios Porque aqui como a casa é antiga As tubulações de fios são bem fininhas Ia ser bem complicado puxar mais fios E também ia ser bem complicado depois Guardar o Sonoff Mini dentro da caixinha da luz Então na cozinha a gente resolveu usar isso aqui Que é o Sonoff, o interruptor Tudo numa peça só Funciona na tecla Funciona no comando de voz Eu achei bem melhor É, facilitar um pouquinho o nosso trabalho, né? Eu acho que a grande diferença desse interruptor aqui Para esse aqui Esse aqui Se por alguma razão cair a sua internet Você tiver sem internet Esse aqui você precisa acessar E apertar esse botãozinho Para ele acender e apagar a luz E esse é um dos grandes motivos desse ficar aqui Se acontecer alguma coisa A gente ficar sem internet Eu coloco uma escada Coloco uma cadeira ali E consigo acender a luz Tipo no final do ano passado Que um caminhão passou aqui na rua de casa E levou todos os fios E a gente ficou uma semana sem internet Então eu acredito que esse outro tipo de interruptor Que eu coloquei aqui na cozinha Seria um pouco mais fácil Não ia precisar ficar subindo na cadeira Para ficar acendendo e apagando a luz Porque aquele Sonoff que está ali na sala É o mais simples de todos Então quando você bota ele para funcionar Ele meio que anula o interruptor O interruptor serve mais para ligar o Sonoff Do que para ligar a luz Se cair a internet Eu só venho aqui Acendo e apago a luz Deixa eu fechar a porta Para mostrar Ele tem tipo uma marcação ali No lugar onde ele funciona E ele faz o mesmo cliquezinho Que o outro Sonoff faz E aqui tem o símbolo Para dizer se ele está conectado ou não no Wi-Fi A instalação dele é bem simples Eu vou abrir a caixinha Para mostrar como é que funciona Então ele tem um espelhinho Eu vou tirar para mostrar para vocês É bem parecido com ligar um interruptor normal A única diferença é que você vai precisar De um fio fase a mais Está vendo como é cheio de fio Aqui dentro dessas caixinhas É por isso que não ia conseguir Colocar o Sonoff aqui E também não ia conseguir puxar mais fios Para poder fazer a instalação com o Sonoff Mini O fio amarelo e o fio preto Eram os fios que já estavam aqui no interruptor A única coisa que eu fiz Foi colocar esse branco aqui Que é um fase a mais Para poder alimentar o Sonoff E ele ficar sempre ligado E para colocar esse fio O que eu fiz? Eu peguei um fio que estava descendo Para ir para a tomada Fiz uma emenda na fase E liguei só a fase aqui no Sonoff E daí funcionou tudo Deu tudo certo E para configurar depois no aplicativo e parear Vai ser exatamente a mesma coisa que foi para fazer isso aqui A diferença é que nesse aqui Você vai apertar essa daqui Até começar a piscar E aqui você vai apertar a tecla mesmo Até esse sinalzinho de Wi-Fi Que tem aqui embaixo Começar a piscar também E lá no aplicativo Daí você vai escolher a rede Vai colocar a senha da sua internet E ele vai parear praticamente sozinho Se você ficar com alguma dúvida Dá uma olhada no outro vídeo Que eu vou deixar no final desse daqui Vou deixar nos cards também Caso você tenha algum problema ali na instalação No outro vídeo eu dei mais detalhes Sobre essa configuração Mas não tem segredo A única coisa É que o Sonoff Ou o interruptor Eles tem que estar no lugar Onde pega a internet Porque o interruptor Se comunica com a Alexa Através da internet Os links estão na descrição Tanto desse interruptor Quanto desse interruptor E da Alexa também Lembrando que se você não tiver uma Alexa E ainda assim quiser Funciona também Você pode controlar o interruptor Pelo aplicativo do fabricante Do interruptor A única diferença É que não vai ter o comando de voz Para acender e apagar a luz Pode fazer pelo celular Daí Acender e apagar a luz pelo celular Uma coisa legal É que se você estiver viajando E você tiver a internet Você pode acender e apagar a luz Da sua casa Da onde você estiver Eu estou achando bem útil Esse interruptor da cozinha Porque às vezes você sai daqui Com xícara, prato E tudo na mão assim Não fica naquela dança assim Com um monte de coisa na mão assim E ainda tentando apagar o interruptor Primeiro vídeo do ano Eu estou aqui tentando lembrar Como é que trabalha Tentando lembrar como é que pede vídeo Quer dizer, como é que grava vídeo Acho que vale um like Um comentariozinho nesse vídeo Se você ficou com alguma dúvida Comenta aí que a gente responde A gente conversa E todo mundo está sempre se ajudando Ali na caixinha dos comentários Agora o próximo vídeo dessa série Talvez seja a aposentadoria Do aspirador robô Do AS Que a gente está pensando Em substituir ele Por um aspirador robô Mais inteligente Assim, com mais bateria Talvez Então se você tem algum Da hora aí Algum aspirador Alguma recomendação Para a gente Comenta aí também Para a gente pesquisar Que se for da hora A gente comprar A gente traz aqui E mostra para vocês também Todos os detalhes Beleza? É isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Primeiro vídeo do ano Um beijo e tchau 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 Tchau